Eu, Mônica, doutor, roubaram meu filho, doutor, levaram meu bebê, eu não sei como é que aconteceu, eu tava no quarto, eu tava enchendo um balão de tapecinha dele daqui a pouco, eu vim na sala, ele tinha sumido, eu não sei mais o que fazer, por favor, me ajuda, doutor, roubaram meu filho. Oi, você ligou pra Mônica, deixe seu recado que eu ligo assim que possível, obrigada. Mônica, se você ouviu essa mensagem, não saia de casa sem antes falar comigo, sem antes me ligar de novo, a gente precisa conversar, mas agora eu quero que você se acalme e me ligue assim que der, por favor. O que é isso, Mônica? Que zomba é essa? Agora é meu filho, minha filha, agora é meu filho. Alguém entrou aqui e raptou meu bebê. Alguém entrou aqui e pegou o meu bebê. Eu tava lá no quarto, eu tava enchendo balaninhas pra pastinha dele daqui a pouco. E ele tava brincando no chiquinho, ele tava usando o chucário dele. E aí, eu tava brincando no quarto dele, gente, tá comigo? Amor, vem comigo pra conhecer o meu bebê. Vamos, por sim, tá? Vamos, por sim, mas... O celular, por que você não atende? Que quadrilha você lá mora dessas? Eu não quero saber de celular. Pode ter alguém te ligando pra falar do bebê. Míndia, eu preciso me abençoar. E eu preciso que você venha comigo, porque eu não tô com cabeça. Entendeu? Eu não tô com cabeça pra resolver isso sozinha. Toma água pra se acalmar. Toma água. Se você chegar assim, na delegacia, eu não vou nem entender o que aconteceu. Eu não quero saber de quanto d'água, Lídia. Eu quero saber do meu filho. Me ajuda. Moça, desculpa interromper vocês dois. Você viu uma moça loira passando por aqui, correndo? Desculpa. É a loira, parece comigo. Vai lá? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mônica, sou eu de novo. E ainda eu tô esperando a sua ligação. A gente precisa conversar. Me liga assim que possível. Oi. Doutor Raul, aqui é a Lídia. Eu passei no apartamento da Mônica e ela ficou assim, um pouco nervosa. Ela tava fora de si, falando do rato do bebê. Aí ela saiu correndo, parece que veio no posto, mas já foi embora. Assim que tiver notícia, eu li. Aí eu deixei ele na sala brincando. Ele tava brincando com o chacadinho, sabe? Eu tava ouvindo ele. De repente, eu não ouvi mais nada. O silêncio no apartamento. Aí eu fui atrás dele pra mostrar o balão e ele tinha sumido. E a porta tava trancada? Não. Não tava com chave, não. Porque eu não costumo puxar. Você ia receber alguma visita hoje? Alguém aparecer aqui? Só na estática, por causa da testinha. Ah, entendo. Você deixou ele aqui na sala. Chega aqui. Mônica! Cheguei. Bom, gente. Bom. Você é irmã dela? Tá sabendo do rato? É. Tranquilo aqui, tá? Vamos conversar, né, gente? Fica tranquila, tá? Você fica tranquila aqui, tudo vai se ajeitar, como o senhor ainda falou. Tudo vai ficar bem, tá bom? Pode deixar com a gente. Mas, ó, moça. Senhora, leva a foto do meu filho, porque dizem que criança é tudo igual, mas não é não. Tá? O meu bebê é diferente. Meu bebê está manchando. Sai aqui com o pediatra, falou que isso é daqui uns meses, tá? Desculpa, moça. Desculpa. Fica com a fotinho dele. Leva a fotinho dele com a senhora, porque vai ajudar. Tá tranquila? Você me escuta. Eu quero que você aguarde nosso contato, tá bom? Aguarde nosso contato, que a gente vai encontrar seu filho, eu vou entregar ele pra você, tá bom? Só fica tranquila. Tranquila. Viu? Gente, muito obrigada. 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 Pronto, pronto. Vamos lá. Pronto, pronto. Obrigada, filhinho. Obrigada. Desculpa ter grupado com você, porque eu estava alucinada. Eu peguei o primeiro táxi que passou, corri na BP e depois eu vim direto pra cá com eles. Fica assim, não, Lídia. Agora que eu falei com a polícia, eu estou mais confiante, sabe? Vamos achar o meu filho. Mônica. Não tem BP. Você engravidou, mas o bebê não chegou a nascer. É tudo ilusão da sua cabeça. Então tudo isso daqui é uma ilusão, Lídia? É tudo mentira, é isso? Olha, com que cara eu vou chegar naquela delegacia agora pra saber a notícia do meu filho? Com que cara? O que eles vão fazer? Morrer de mim! Vou mandar me internar! Por que pelo menos uma vez na vida? Faz alguma coisa tão linda. Me ajuda a achar o meu filho, Lídia! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu não sei se eu fiz certo, mas eu acabei tocando o assunto do aborto pra Mônica. E na terapia, ela não aceitou e me xingou e sumiu. A ideia do aborto foi minha e ela nem queria fazer. Não consigo falar com a Mônica, nem no celular, nem em casa. Dá uma olhada na prontuária dela, por favor, ver se acha algum outro número. Agora! É urgente! Sim, senhor. Doutor, eu não achei outro número. Procurei na agenda, em prontuários antigos. Só achei que o senhor tem mesmo. Doutor, eu não achei outro número. Mônica! Vamos conversar! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não suporta a dor, a culpa, mas assim mesmo continua nos procurando, procurando por socorro. Só nesta sessão, você pegou no celular oito vezes. E na última sessão, doze vezes. Esta é a oitava semana. Você está pronto para seguir adiante? Você tem sete mensagens mentiras para pagar.